As informações policiais dessa segunda-feira, dia 10, estão chegando a partir de agora. O destaque de hoje, bombeiros comunitários controlam o princípio de incêndio em Rebouças. Daqui a pouco mais detalhes deste fato. Começo falando de Rebouças. Várias ligações de denúncia anônima de uma festa ocorrendo na rua Armando Costa. A polícia militar foi até o local e lá comprovou a festa com som excessivo, presença de várias pessoas, muitas delas inclusive com sintomas de embriaguez. Havia também uma briga no local. Em contato com os responsáveis pela festa, estes em humor exaltado vieram a investir contra a equipe policial. Tentaram inclusive segurar e empurrar para que a equipe saísse do local. Em ato contínuo, vieram a ameaçar os policiais com palavras de baixo calão, desobedecendo e resistindo à abordagem. Sendo obrigado então os policiais a usarem a força para conter os homens. Os detidos, aparelho de som, tudo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para as devidas providências. Agora deixa eu falar para você do Panca Materiais de Construção. Vai construir, reformar, ampliar sua casa? Vá até o Panca e aproveite. Do bruto ao acabamento o que você precisa. O Panca tem para você. Em Irati e Rebouças, 34222000 é o telefone. WhatsApp Panca 998452000. Precisou? Conte com o Panca Materiais de Construção. Em Irati, às 20h30, segundo ligação anônima, no bairro Vila Nova, estaria acontecendo uma briga generalizada. A polícia foi até o local e constatou uma briga, um desentendimento por conta de um estacionamento de um veículo em via pública. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para a lavratura do termo circunstanciado. Um jovem ficou ferido após um acidente na PR-438 em Fernandes Pinheiro na manhã de sábado, por volta das 7h40. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão traseira envolveu uma motocicleta YBR-150 e um veículo não identificado, pois o condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. O motociclista, de 21 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para Santa Casa, aqui em Irati. Agora, para encerrar, um princípio de incêndio foi contido em frente ao Ginásio de Esportes Camilão, em Rebouças, no início da noite de sábado. Os bombeiros comunitários estiveram no local e constataram que havia ocorrido um curto-circuito em um poste de alta tensão. O pequeno foco de incêndio foi controlado. Os bombeiros comunitários acionaram também a equipe da Copel para realizar os reparos necessários na rede elétrica. A Polícia Militar também foi acionada e prestou atendimento no local. Para mais informações, acesse o nosso portal na joa.com.br e se mantenha bem informado.